Um palco foi montado no calçadão Oslin José Gonçalves e muita gente compareceu para a reabertura da Minister, que foi fundada em 1964 pela família Murara. Na década de 80, um dos garções passou a tocar o empreendimento. Imagina um garçom que tinha um sonho de ser um bom garçom, poder realizar uma obra dessa, ser proprietário de uma lanchonete dessa. Bastante história política aqui, o Nod é um deles, mas muitas coisas aconteceram aqui, o seu Datelli, o seu Abreu, o Nod então era aqui, eu acho que o gabinete dele era na ministra. Então é uma grande referência, outro grande cidadão. No palco, Jorge se emocionou a lembrar do passado e de tudo que conquistou ao longo dos anos. Meu pai, que eu sinto que ele estaria aqui hoje, estaria aqui na frente, sentado. Depois de sete meses da reforma, a ministra então abriu as suas portas novamente. É um estágio de felicidade muito elevado que eu estou hoje. Poder entregar para as famílias de Rio do Sul, para a comunidade, para todas as pessoas que eu citei aí, poder entregar essa obra que a gente fez com tanto mimo, com tanto carinho. O arquiteto Frank Dieter Schultz foi o responsável pelo projeto. Se buscou o que era de mais atual e tecnologicamente avançado, principalmente nas áreas de instalações elétricas, hidráulicas, de exaustão, de condicionamento de ar e estruturais também. E aí nós conseguimos criar, tanto no pavimento do subsolo, como no térreo, esses ambientes. A fachada também recebeu um destaque especial. A gente veio com o conceito da Pou, que é um estilo europeu. A gente veio com esse designer de ACM em horizontal, com o estilo da McDonald's. Vocês podem ver pelo brasão, tem 290 efeitos esse brasão. Dia das mães, dia do câncer, ele vai modelar conforme o estágio do ano. O novo espaço conta com cafeteria, padaria e restaurante. Quem vai administrar é uma das sobrinhas de Jorge, Tatiana e Chiquete, que tem a missão de atender um público fiel, que não abre mão de tomar um cafezinho e discutir política. E eu acabava sempre ouvindo, a gente gosta disso, gosta daquilo, falta isso, falta aquilo. E para o povo do comércio, dentro do horário que a gente vai estar atendendo, que é das 7 da manhã às 7 da noite, aí eu consegui ir realizando tudo e entregar para a população de Rio do Sul, de região, o que está aqui hoje. Não é a obra física em si que me emociona, mas me emociona e me dá muita felicidade saber que eu posso contar com tantas pessoas como eu conto, tantas pessoas me ajudam. Então, eu sou muito grato.